Salve galera, professor Daniel Grion aqui, seja bem-vindo ao canal Jair Jiu Jitsu Channel. O assunto do vídeo de hoje é a respeito do Campeonato Europeu de Jiu Jitsu da IBJJF que está acontecendo nesse final de semana lá na França, em Paris. E o destaque do vídeo de hoje, que eu quero estar aqui falando com vocês, é sobre esse grande atleta, o Anderson Ferreira. Enquanto isso, vou rodar a vinheta, que você que não deixou o seu like, ainda não se inscreveu no nosso canal, não se esqueça, nos dê essa força e você estará colaborando bastante para o crescimento do nosso canal. Então é isso pessoal, como dito, hoje estaremos falando da performance incrível desse atleta top, casca grossa, faixa marrom de primeira linha, o Anderson Ferreira, que esteve participando dessa edição do Europeu da IBJJF do ano de 2023, que ocorreu na França, especificamente em Paris, como todos sabem, já trouxe vídeo falando do Europeu aqui também, você pode encontrar esse vídeo na descrição e também já trouxe diversos outros vídeos falando sobre o Anderson Ferreira. Então dispensa comentários, como você está falando aqui, apenas da atuação dele nesse grande evento, que foi nada mais nada menos que uma atuação impecável. O Anderson Ferreira fez quatro lutas na categoria, finalizando todas as quatro lutas, se tornando campeão europeu na sua categoria. E como se não bastasse tudo isso, o Anderson ainda foi campeão da categoria absoluto, e mostrando que está voando, está sobrando dentro da faixa, está sobrando dentro da categoria, após vencer o absoluto do Europeu 2023. Na grande final, o Anderson Ferreira enfrentou, e nada mais nada menos, contra a Iron Grace, que é uma atleta muito dura e também está tendo grandes vitórias ao longo da sua carreira, e como era de se esperar, foi uma final de pegar fogo, porém, o Anderson foi dominante, do início ao fim, e conquistou o título absoluto do campeonato europeu. Provando, mais uma vez, que eu estava certo, galera, ao dizer que esse moleque seria um dos melhores faixamarrões da atualidade. Tem vídeo meu dizendo aí que, pelos fatos, pelas conquistas deles, ele foi o melhor faixamarrão de 2022, apesar de não ter sido campeão mundial, mas o que ele veio apresentando ao longo do ano, e lutando entre os faixas pretas por conta da regra da Federação do Emirado dos Árabes Unidos, que é onde ele mora, e vem competindo por aqui, aqui em Abu Dhabi. Então, os feitos deles no meio dos atletas faixas pretas, que dispensam comentários, eu não vi nenhum outro faixamarrão fazer o que ele fez. Além de ter vencido atletas de peso, né, dentro da faixa preta, na categoria marrom e preto, por conta da regra dessa federação, atletas como Isaac Baiense, Lucas Dalberto, Nathan Schwenk, Tommy Lager e diversos outros, né, que eu não vou ficar aqui citando o nome, porque eu já tenho vídeo aqui no canal dizendo sobre isso, que você pode correr lá e conferir, beleza? E a pergunta aqui no Queacalá, será que seria hoje o Anderson Ferreira o marrom mais temido da atualidade? Pra mim, eu não tenho sombra de dúvidas, né, ele já está sobrando, já está merecendo a faixa preta aí, com certeza, né, já tem tempo de faixa marrom, né, já não tem mais nada pra provar pra ninguém, porque simplesmente destruiu, né, varreu todo mundo dentro da categoria dele, desde o ano passado até, né, esse campeonato europeu, e te falar, na minha opinião, muito em breve, quando já estiver na faixa preta, tem grande chance, né, de chegar lá nas cabeças e fazer história, se tornando campeão absoluto na faixa preta, é um garoto forte, alto, forte, né, bastante verdadeira, bastante perigoso, explosivo, joga pra frente, joga pra pegar, joga pra finalizar, é mostrado isso nas lutas dele, e um trabalho, né, físico, mental, técnico, bem feito, eu tenho certeza que pode preparar ele pra estar dando mais esse grande passo na carreira dele, né, e espero que isso aconteça muito em breve, porque é um cara que eu sou um franco admirador desse menino, tanto como pessoa, como atleta, e espero ver ele lá um dia. Então, pessoal, é isso aí, na minha opinião, o Anderson Ferreira, o melhor faixa normal da atualidade. Então, diga aqui nos comentários pra gente o que você acha, né, se você também concorda comigo, e não se esqueça, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, e até a próxima, forte abraço, já, Jiu Jitsu, só, só. Jiu Jitsu, só, só.